Abertura 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 Atenção, atleta, pega o pau, não, vai aparecer a bola essa. Atenção, atleta, 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 atleta. Atleta, atleta. Atleta, 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 atleta. Atleta, 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 atleta. O campeonato será paralisado enquanto o pessoal não sair da quadra. O campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado. O campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado. O campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado enquanto o campeonato será paralisado. O campeonato será paralisado enquanto 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 o campeonato será paralis Antes?